Olá, meu nome é Fernanda Ciotti, eu sou educadora de balé clássico do programa Fábricas de Cultura. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar um passo chamado Batman Frappé. Esse vídeo vai ser para os aprendizes que já estão há um tempinho comigo, que já estão fazendo aula de lado para a barra, que são os aprendizes intermediários, no caso que eu falo. A gente já estava executando esse passo na aula, eu estava dando ele frente à barra, mas a gente estava aprendendo ainda, né? Fazendo bem simplesinho. Então, nesse vídeo eu vou ensiná-lo desde o início, o básico do básico, como executar. E eu vou mostrando, enquanto eu vou falando e ensinando, eu vou mostrando. E só depois eu vou fazer uma sequência com música, depois de vocês terem aprendido direitinho e relembrado, né? Depois eu faço essa sequência com música para vocês treinarem, tá bom? Vamos lá? Bom, aprendizes, Batman Frappé, vamos lá. Para a gente executar o Batman Frappé, eu vou pedir para a gente treinar frente à barra. Aqui eu vou fazer de frente para vocês, com uma mão. Mas vocês, se puderem, na hora de executar, executem de frente para a parede, tá bom? Mas eu vou fazer assim, senão não dá para filmar. Então, vamos lá. Batman Frappé. O Batman Frappé, a gente vai treinar. Terceira posição, tá? A gente sempre inicia com um dega G e preparei. Essa é a preparação. Joelho flexionado, perna de base esticada, andeor, quadril reto. Meu joelho está para fora, certo? Eu vou arrastar o meu pé no chão, ó. Primeiro que esse pé que está em flex, ele está totalmente em flex, tá? Ele não está relaxado. Ele está firme em flex, em cima do ossinho do tornozelo da perna de base. Então, eu vou arrastar a minha meia ponta. Esticar. Na hora de voltar, eu não vou arrastar no chão. Eu venho pelo ar, mas já em flex, ó. E retorno com o meu joelho para fora, andeor, tá? Então, arrastei, estiquei e voltei pelo ar. A la seconde. Arrastei, estiquei e voltei flex pelo ar, certo? Então, o que a gente não pode esquecer? Vou virar de lado para vocês entenderem. Eu tenho sempre que manter essa minha perna que está trabalhando com andeor. Eu não posso deixar o meu joelho virar para frente, tá? Então, eu mantenho esse andeor. Eu arrasto. Na hora de voltar, é como se uma mão puxasse o meu joelho para trás. Para ele ficar encaixado e andeor, certo? Mais ou menos isso. Eu preciso sempre fazer esse passo com uma dinâmica, com força. Eu não posso deixar ele igual o movimento na ida e na volta. Exemplo. Um e dois. Não. Eu preciso ser dinâmico. Então, eu preciso aí e volta. E um. E volta. E um. E volta. Deu para entender? Preciso ter essa força, essa arrancada na ida. Certo? Então, a gente arrasta e fica e volta. Arrasta e fica e volta. Certo? Eu vou fazer uma sequência agora para vocês. Devan, ela seconde. Derriera, ela seconde. Ancro a. Façam de frente para a barra, tá? Então, imaginem que essa minha cadeira está aqui. Só que se eu fizer assim, vai tampar o movimento. Tá bom? Então, eu vou fazer de lado. E vocês façam de frente para a cadeira ou de frente para a parede. Tá bem? Vamos lá? Então, eu vou fazer de lado. Então, eu vou fazer de lado. Bom, esse foi o frappé. Lembrando que para a gente executar bem o frappé, ele é muito parecido com o GT, né? A gente precisa arrastar esse pé no chão. Então, eu tenho que ouvir essa arrastada de pé no chão, tá? Fazer com dinâmica. Arrastar o pé no chão. Manter o andeor na ida e na volta. Eu fiz com o braço e com a cabeça, mas no caso vocês farão frente à barra. Então, pode deixar a cabeça reta para executar bem o movimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!